Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Eu separei dois exercícios aqui para a gente tentar fazer hoje. O primeiro é um pouco mais simples e o segundo é um pouco mais complicado. Eles estão no fim daquela última aula que a gente viu. Eu acho que, deixa eu verificar aqui no Canvas. Eu acho que, é, com as câmeras não tem não como, tá aqui aberto. Pernão de controle. Máquinas térmicas. Aí, deixa eu ver, efetividade NTU, que é essa aula aqui, né? Então, ela não está atualizada, essa aula que está lá. Essa aula que está lá, provavelmente, ela está só até o exercício 2. Não tem no exercício 3. Eu adicionei o exercício 3 e depois eu vou atualizar o arquivo lá, só para vocês ficarem que sabem. Deixa eu abrir aqui também, só para sobrecarregar mais o navegador. Vamos abrir o Jamboard também. Criar uma da luzeta. uma aqui nas 19 que eu gosto de 2021 eu coloco barrinha aqui porque senão o nome está isolado depois de fundo aqui grau de miopia 200 não vou deixar no 76 primeiro não tem um tem uma setezinha aqui peraí peraí bem isso Hoje é 19 de agosto Exercício 2 Exercício 2 Vou até fazer assim para a gente ler melhor Vamos lá Considere um trocador de calor aletado de fluxo cruzado No qual um dos fluidos é um gás e o coeficiente global de troca de calor desse lado, que é o lado do gás, é de 100 watts por metro quadrado Kelvin A área de troca de calor desse mesmo lado é de 40 metros quadrados Do outro lado do trocador flui água que entra a temperatura de 35 graus Celsius e a taxa de 1 kg por segundo Uma mudança na operação do sistema faz com que os gases entrem a uma taxa de 1,5 kg por segundo e a temperatura de entrada de 250 graus Celsius Considerando que a água pressurizada, considerando a água pressurizada a ponto de não conseguir evaporar, calcule o fluxo de calor entre os fluidos e as temperaturas de saída da água e do gás Considere o calor específico do gás como sendo de 1.000 joules por kg Kelvin Beleza O que é o senhor? Pode falar Não sei se é só pra mim, mas aqui não tá aparecendo se você tá compartilhando a tela Aqui também não tá não É mesmo? Deixa eu ver aqui Eu coloquei pra compartilhar no Teams e não compartilhou Né? Foi agora? Foi, foi Opa, agora sim Desculpa aí pessoal, eu devo ter feito alguma bobagem aqui Ah, gente É... Então beleza Então tá aqui É, então vamos ler de novo aqui ó Considere um trocador de calor aletado de fluxo cruzado É, no qual um dos fluidos é um gás É, e o coeficiente global de troca de calor desse lado é de 100 watts por... Eita Por metro quadrado Kelvin A área de troca de calor desse mesmo lado é de 40 metros quadrados Do outro lado do trocador de calor flui a água que entra a temperatura de 35 graus Celsius a taxa de 1 kg por segundo Vamos mudando-se na operação Um pouquinho aqui e vamos botar esse aqui do outro lado Então basicamente o que que a gente tem ó Eu gosto de desenhar as coisas aqui pra gente Ficar bem Quando a informação para na cabeça é bem mais fácil Então você tem um trocador de calor de fluxo cruzado Vou desenhar um trocadorzinho assim ó Essa caixinha Um pouquinho de perspectiva não faz mal ninguém Aí beleza Então você tem dois fluxos aqui ó Vou colocar de amarelinho O fluxo de gás Então você vai ter um fluxo Assim Então para o gás Opa A gente sabe que é Aqui ó Ele fala O coeficiente global de troca de calor do lado do gás é 100 watts por metro Kelvin É metro quadrado Kelvin É metro quadrado Kelvin desculpa É a área de troca de calor desse lado é de 40 metros quadrados Beleza Ah Do outro lado flui água Então a gente tem água aqui ó Vou desenhar uma água Beleza Então aqui a gente tem água Beleza Beleza Ah Aqui entra a temperatura de 35 graus Celsius Então a temperatura da água E ela é o fluido frio Então é o TCI É igual a 35 graus Celsius É E a taxa de 1 kg por segundo Então o M ponto da água É igual a 1 kg por segundo Beleza Uma mudança na operação do sistema faz com que os gases entrem a uma taxa de 1,5 kg por segundo Então os gases aqui ó Vou colocar um M ponto gás 1,5 kg por segundo Beleza E temperatura de entrada de 250 graus Celsius Então a gente tem a temperatura do fluido quente de entrada É igual a 250 graus Celsius Considerando a água pressurizada a ponto de não conseguir evaporar Calcule o fluxo de calor entre os fluidos e as temperaturas de saída da água e do gás Considere o calor específico do gás como sendo de 1.000 Joules por kg Kelvin Então o calor específico Que é o CP Do gás É igual a 1.000 Joules por kg Kelvin Beleza Então a gente tem esses dados aqui E a gente pode começar a resolver o exercício Beleza Como que a gente resolve isso aqui ó Primeiro Eu gosto de focar no que ele pediu Então Calcule o fluxo de calor entre os fluidos e as temperaturas de água da saída e do gás Então ele quer O Q. Ele quer a temperatura do fluido quente de saída E ele quer a temperatura do fluido frio de saída Né Bom Se a gente tiver o Q. A gente calcula essas temperaturas aqui Não tem problema Acho que o problema principal É calcular esse Q. Por que? Porque aqui ele deu água Bom A água A gente tem a tabela das propriedades da água saturada Então a gente consegue calcular a temperatura da água É As propriedades da água A gente consegue calcular tudo para a água aqui ó É Beleza E aí É Tendo o CP da água A gente tem o M ponto da água Tendo o M ponto do gás O CP do gás A gente consegue calcular É Meio que basicamente Quase tudo aí Então O que eu preciso mesmo fazer é calcular o Q. O Q. Tem algumas formas de calcular ele A gente já viu algumas formas de calcular esse Q. É Eu tenho essa fórmula aqui ó Por exemplo M ponto É igual a M ponto CP É Delta T Essa fórmula aqui a gente vai usar depois né Porque a gente precisa A gente só tem as temperaturas de entrada A gente não tem as temperaturas de saída de ninguém aqui Então essa fórmula aqui a gente vai usar depois Porque a gente com isso aqui a gente vai calcular as temperaturas de saída do fluxo O fluido quente do fluido quente e a temperatura de saída do fluido frio Beleza Depois eu tenho uma fórmula aqui que é a Qu ponto Qu ponto Ela é igual a Ela é igual a efetividade que multiplica a capacidade térmica mínima que multiplica a diferença de temperaturas de entrada de entrada do fluido quente menos temperatura de entrada do fluido frio Então tá aqui Essa fórmula aqui daria para usar né Essa fórmula aqui daria para usar A capacidade térmica mínima se a gente conseguir calcular a capacidade térmica da água a gente né A do ar a gente já tem a do gás a gente já tem a gente calcula da água a gente encontra qual que é a mínima as temperaturas de entrada a gente já tem E aí a gente precisaria aqui por exemplo da nossa efetividade A efetividade ela é função se a gente lembrar ela é função do NTU e da razão de capacidades térmicas aqui né Que se chama de CR Só fazendo uma revisão básica aqui E o nosso CR Ele é a capacidade térmica mínima dividido pela capacidade térmica máxima Beleza Esse é o meu CR Deixa eu só verificar aqui que agora é o toque que está batendo aqui Pera aí CR 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 A gente viu CR Aqui ó CR C mínimo dividido por C máximo É isso mesmo Então tá aqui ó Vamos para o PowerPoint E o PowerPoint tá doidão galera Ó O que aconteceu aqui? Ele tá querendo atenção Ó O que aconteceu aqui? Pronto viu Ele estava querendo sua atenção Aí É Então beleza Então beleza O CR eu consigo calcular se eu tiver a capacidade térmica da água E depois eu consigo com esse CR eu consigo calcular o NTU Porque o NTU Ele é Ele é o produto do coeficiente global de troca térmica que multiplica a área de troca térmica desse lado do coeficiente Dividido pelo coeficiente Dividido pelo coeficiente mínimo de troca térmica A gente tem essa fórmula A gente tem essa fórmula do NTU em algum canto aqui NTU NTU Aqui ó O A sobre C mínimo Tá vendo? Naquele mesmo slide Aqui ó Agora não quis mais atenção né Sem vergonha Então tá Então ó Meio que a coisa já tá meio Meio O caminho tá meio andado aqui ó Né O CR eu vou precisar só da capacidade térmica da água pra descobrir Descobrindo ele eu tenho o U e o A do lado do gás E descobrindo o C mínimo entre os dois aqui eu consigo calcular o NTU Com o NTU e o CR eu calculo a efetividade Com a efetividade eu calculo o Q ponto Com o Q ponto eu calculo as temperaturas de saída Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer Então vamos lá Então a gente vai partir daqui ó Eu preciso calcular a capacidade térmica da água A água ela tem uma grande vantagem aqui ó Que a gente vai usar ela no estado líquido né E se você olhar É Pra água olha só quer ver Vamos pegar nossas tabelas Não é essa não é essa Preciso de uma tabela nova Tabela termodinâmica da água saturada Tá aqui ó Se eu pegar na tabela dinâmica da água Termodinâmica da água saturada Ah inclusive deixa eu mostrar um negócio pra vocês Todo mundo vai ficar felizão comigo Que eu fiz o seguinte ó Eu peguei aquela tabela Sai muito peraí Aqui Vamos transporte Aqui ó Depois eu vou disponibilizar pra vocês Eu peguei aquela tabela Sai muito de novo Ah burro É E eu Eu refatorei ela Eu fiz ela em graus Celsius Que é muito melhor né Ah É Nossa Máquinas térmicas Aqui Ah Aulas Aqui ó Então a gente vai usar essa tabela Termodinâmica da água saturada Em O Excel também tá querendo uma tensão Aqui Então a gente tem graus Celsius Eu vou agora sim pô Então você Você pega por exemplo Isso que eu queria discutir com vocês ó A nossa água Ela entra a 35 graus Celsius Né Então vamos dar uma olhada aqui ó Se eu puser aqui 35 graus Celsius Eu vou dar uma olhada no CP da água né Que é o calor específico da água fluido Porque se eu tiver uma boa estimativa do CP Eu consigo calcular É A capacidade térmica da água Que é só multiplicar o CP Pelo M ponto da água Então eu tenho 4178 joule por quilograma Kelvin Se eu jogar isso daqui ó Pra 100 graus Celsius por exemplo Olha só Eu vou de 4178 pra 4217 Então assim não Você não tem Enquanto a água tá líquida Você não tem Uma mudança tão absurda aqui ó Né Se eu começar a aumentar isso daqui aí Talvez a gente tenha um aumento mais considerável Porque a gente tá trabalhando Na tabela de saturação né Quer dizer aqui ó Pra essa água estar líquida Eu já tô trabalhando a 1 bar Se eu for pra 200 graus Celsius por exemplo ó Já tô trabalhando a 15 bar É mesmo assim ó Ela foi pra 4495 Nem é tanto aumento assim Então qualquer coisa que a gente pegue aqui Sei lá Por exemplo 70 graus Ó 4189 Vamos arredondar pra 4190 isso aqui E vai ser uma boa aproximação Porque qualquer coisa que a gente fizer aí no meio Não vai dar tanta variação assim Então vamos pegar essa água Porque o que acontece Ela vai entrar a 35 graus Celsius E aqui do outro lado sei lá Ela sai a 120 Vamos dizer É Não sei quanto que dá Mas ó 4244 A 35 Dá 4178 É Então é uma variação pequena Se a gente assumir uns 75 graus Celsius Aqui ó Pronto 4193 Sei lá Qualquer valor dentro dessa faixa aí tá ok A gente vai acabar usando aqui O CP da água Eu vou aproximar aqui CP da água Igual a 4190 Eu vou até colocar aproximadamente aqui Porque É Pode ser um pouquinho pra cima Um pouquinho pra baixo Não tem problema É Então é só pra gente fazer a conta É pra efeito de conta mesmo Então 4190 joules Por quilograma Kelvin Beleza Agora a capacidade térmica da água O cesão da água Ele vai ser O M ponto da água Vezes O CP Da água Beleza O CP da água Tá aqui o M ponto da água Lá em cima ó Ele é um quilograma por segundo Se eu multiplicar essa unidade aqui por quilograma por segundo Vai cortar quilograma de cima com o de baixo Eu vou ter já óleo por segundo que é W W Dividido por Kelvin Então eu vou ter 4190 W Por Kelvin Essa é a minha capacidade térmica da água Beleza A capacidade térmica do gás Eu só vou copiar aqui embaixo Ele é um M ponto do gás Ele é um M ponto do gás Que multiplica o CP do gás O CP do gás O CP do gás Se eu não me engano era 1.000 É ó 1.000 joules por quilograma Kelvin E o M ponto dele é 1.5 Quilogramos por segundo Então 1.5 vezes 1.000 vai dar 1.500 A gente tá falando em 1.500 Mesma unidade aqui ó Watt por Kelvin Então esse C do gás aqui ó Esse aqui É o meu C mínimo Que a gente vai usar pra fazer um monte de conta E esse azulzinho aqui da água Ele é o maior C Então C máximo Beleza Vamos Subir pra cá Agora que eu tenho Cs Não adiantou nada subir aqui Agora que eu tenho Cs ó Vamos voltar aqui Então eu tenho Cs Eu consigo calcular o CR E eu consigo calcular o NTU Então vamos calcular essas duas coisas aqui ó Só pra gente Fazer aqui ó Então o CR Ele é igual a C mínimo Que é 1.500 Watt por Kelvin Dividido pelo C máximo Que é 4.190 Watt por Kelvin Isso aqui vai me dar Vamos para cá 1.500 dividido por 4.190 0,358 Aproximado aqui ó 0,358 0,358 Na calculadora dá 7.995 Mas 7.99 para 8 está ótimo né E depois eu tenho o NTU O NTU O NTU ele vai ser o A sobre o C mínimo Opa Que multiplica a área de 40 metros quadrados Isso daqui vai dar 4.000 Watt por Kelvin Né Então o A é 4.000 Watt por Kelvin Dividido pelo C mínimo Dividido pelo C mínimo Que é 1.500 Watt por Kelvin Isso daqui dá Isso aqui dá Um número quebradinho ó 4.000 Dividido pelo 1.500 Dá Aproximadamente 2,66667 Tá bom assim Beleza Então a gente já tem aqui O CR e o NTU Agora Tendo o CR e tendo o NTU A gente precisa calcular a efetividade Para calcular a efetividade A gente vai vir aqui no nosso Aqui ó Aqui as tabelas do NTU Tá vendo E aqui a tabela da efetividade E aí a gente tem O nosso O nosso rapaz aqui O nosso O fluxo cruzado aqui Que é o nosso trocador de calor Fluxo cruzado A 90 graus um do outro aqui É E eu preciso calcular a efetividade A partir desta fórmula aqui ó Então É Vamos fazer o seguinte Para a gente não errar Vamos apelar para o Python Só um pouquinho aqui ó Só para a gente não errar a conta pessoal Então Vou até deixar aqui de cantinho Aqui ó A gente tem Meu NTU Opa NTU Ele era igual a 8 terços Né Para a gente ter uma precisãozinha legal É Se eu dar um print no NTU aqui ó Só para a gente ver que é 2.60 e tanto lá Aqui ó 2.66 Ó o redondamento É É Ignora É Então aqui a gente tem o nosso NTU O nosso CR Eu posso fazer também Eu posso fazer também Era 1.500 Dividido por 4.190 Se não Print aqui nele também Opa Aqui ó 0.358 Então a gente está com os números precisos aqui ó E agora Eu vou fazer essa continha aqui Para fazer essa continha aqui Eu vou precisar importar Uma Uma biblioteca que vai me ajudar Que é o NumPy Então importe NumPy Pronto Importado NumPy Agora eu vou fazer A nossa Efetividade Que eu vou chamar de Ezinha É igual A 1 Menos NP Ponto Exponencial D Expressão grande agora hein 1 sobre CR Vezes Vezes NTU Elevado A 0.22 Vezes Aí Vou quebrar a linha aqui Para facilitar a nossa vida Parênteses Fecha parênteses Agora eu preciso digitar isso aqui Que está aqui dentro Então Exponência NP Ponto Exponencial De novo De Aqui Menos Cr Vezes NTU Elevado A 0.78 Isso aqui Fecha aqui Aqui fecha exponencial Aqui fecha esse outro parênteses Antes dele eu preciso pôr Um Menos 1 aqui Fechou aqui Fechou o grandão ali em cima E Um Menos isso E já Essa é a nossa Efetividade Vamos ver se a gente não errou nada Então minha efetividade deu 0.884 36 Beleza Efetividade Legal Então aqui ó Se ela desse maior que 1 A gente tinha que chorar Porque estava errado É Efetividade 0.8 Já esqueci o resto 4436 Pronto Olha só Agora que eu tenho a efetividade Desce para cá Se eu multiplicar pelo semínimo A diferença de temperaturas Eu vou ter o que ponto E aí o negócio começa a andar sozinho Né Então Que ponto É igual a efetividade Que multiplica o semínimo Que multiplica T hot i Menos T Gold i Fechou Efetividade então está aqui O semínimo é 1500 Então que ponto Vai ser 0.8 Vai ser 0.8 4 3 6 Vezes 1500 Ah O C aqui Ele é dado em Watt por Kelvin Que multiplica Kelvin Que é essa diferença de temperaturas Então a gente vai ter watts A diferença A temperatura de entrada do fluido quente É de É de 250 graus Celsius Eu posso fazer Eu posso fazer essa conta em graus Celsius Porque a diferença entre duas temperaturas em graus Celsius Em Kelvin é a mesma Então vou fazer em graus Celsius mesmo 250 graus Celsius Menos 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 285.206,1 watts Ou você pode aproximar isso daqui Por 285,2 Kilowatts Mesma coisa Então beleza Esse é o Q ponto Agora a gente precisa calcular as temperaturas De saída dos fluidos Então eu vou usar agora O Q ponto Igual a M ponto C delta T Vou até Em vez de usar M ponto C Eu já vou usar o calor A capacidade térmica que a gente já calculou Então eu vou usar O Q ponto Aqui Tanto da água quanto do gás, tanto faz Vamos pegar para a água Primeiro, é o C da água Que multiplica a temperatura de saída da água Então TCO Menos a temperatura de entrada da água TCI Beleza Isso aqui é 4.190 Que multiplica TCO Menos 35 Que é igual a 285 206,1 Então passou dividindo Subtraiu 35 Então 285 206,1 Dividido Por 4.190 Vai dar 68 Uns quebradinhos Menos 35 Isso aqui deu Menos 35 não, né Mais 35 Tem que passar o 35 positivo para o outro lado Isso aqui deu Olha só que legal Temperatura de saída da água Deu aqui 103 07 Aproximado Graus Celsius Então vai ser uma água bem quentinha lá do outro lado É Mesma coisa para o gás, né Q ponto É igual a O C do gás Que multiplica A diferença de temperaturas Agora como o gás Entra quente e sai frio É a temperatura de entrada do gás Menos a temperatura De saída Do gás Aqui é a temperatura de saída da água Menos a temperatura de entrada da água Porque o Q ponto aqui é positivo, né Então eu tenho que fazer essa diferença aqui De uma forma que ela fique positiva Aqui é o contrário O C do gás é 1500 Watts por Kelvin E aí a gente tem a temperatura de entrada do gás Que é 250 Graus Celsius Menos a temperatura de saída do gás Isso daqui vai ser igual Aos meus 285206,1 Watts Então se eu pegar esses 285206,1 Dividir isso aqui por 1500 Beleza Subtrair 250 E trocar o sinal Isso aqui me dá A temperatura de saída do gás De 59,86 aproximadamente Graças Beleza Baixamos quase 200 graus Aí no gás E subimos quase 70 graus Aí na água Graças a Diferença de calores específicos Aí Você percebe que Esse método Da efetividade Do NTU Aí ele passa a ser um método bacana Porque No caso desse exercício Especificamente Você precisa de poucas informações Até você O M ponto E o calor específico Dos dois fluidos Aqui é algo que Normalmente em projeto Você deveria ter Essa área aqui não Essa área aqui Provavelmente você pode projetar Esse U também Você pode projetar Mas por exemplo Você poderia estar projetando Para obter esse U E essa área aqui E aí você teria As temperaturas de saída Ou você poderia fazer o contrário Você Projetaria Esse U E essa área Para obter Aquelas temperaturas de saída Que a gente calculou Aí o objetivo Seria calcular Esse U E esse A Principalmente o A Para você saber A área do trocador de calor Aí varia muito Do que está acontecendo No projeto Mas você vê que Não precisa de muitas temperaturas Aqui Eu tenho só as temperaturas De entrada aqui E beleza Isso já Me ajuda bastante Porque agora Eu tenho essa fórmula Aqui da efetividade Também Então beleza Está resolvido Esse exercício 2 Aqui Vamos agora Para um exercício Tiquinho mais difícil Que é o exercício 3 Então Aqui Eu vou até Vou começar aqui Meu pai Então passo um risco E Exercício 3 Beleza Exercício 3 Está aqui Vamos botar ele grande Aqui para a gente ler Primeiro Exercício 3 Diz o seguinte O condensador De uma grande usina Vapor É trocado É aliás É trocado não É um trocador de calor No qual O vapor é condensado Para água Para água líquida Que água filtrada Que água filtrada Assuma que O condensador É um trocador de calor Casco e tubo De apenas um casco E 30 mil tubos Cada um executando Duas passadas Os tubos Possuem paredes finas E diâmetro De 25 milímetros É E o vapor Se condensa Em sua superfície externa Com um coeficiente De convecção Associado De 11 mil watts Por metro quadrado Kelvin O fluxo de calor Que deve ser atingido Pelo trocador de calor É de que ponto Igual a 2 vezes 10 A nona watts Então 2 gigawatts Aqui 2 gigawatts E é alcançado Pela passagem De água Pelos tubos A 3 vezes 10 A quarta Kilogramas por segundo Sendo o fluxo Por tubo De 1 quilograma Por segundo A água entra A 20 graus celsius Enquanto o vapor Condensa A 50 graus celsius Então repara Que esse vapor Aqui Ele está Numa temperatura Bem baixinha Para ele condensar A 50 graus celsius Ele está Temperatura não Temperatura também Está baixa Por ser vapor Mas ele está Numa pressão Muito baixa Para condensar A 50 graus celsius E aí É perguntado Qual é a temperatura Da água De refrigeração Na saída E qual é o Comprimento necessário Por tubo Então vamos fazer Deixar esse cara Aqui de canto A gente tem um Trocador de casco E tubo De duas passadas Aqui Então ele tem Uma cara Mais ou menos Assim Aqui Desenha assim Você tem O casco Aqui Então você vai ter tubos Entrando aqui Vou até desenhar Um tubo de outra cor Aqui Para a gente Familiarizar Aqui Você vai ter tubos Entrando aqui Aí esse tubo Vai fazer uma curvinha Aqui E vai passar para cá Aqui por esses tubos Aqui por esses tubos Aqui está passando água A gente já vai Estigmatizar Aqui Vou fazer uma Apertura Aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Então você tem Um bocal Aqui para entrar o vapor Uma conexão Com o segundo Casco Aqui E uma saída Aqui embaixo Já é para estar Todo mundo líquido Está saindo aqui Então vamos lá Aqui entra vapor E a gente só sabe De temperatura do vapor Que ele se condensa A 50 graus celsius Né 50 graus celsius Só isso que a gente sabe O vapor está total Ah A gente sabe também O coeficiente de convecção Associado dele Que é de HO É igual A 11.000 Eita Watts Por metro quadrado Que é Beleza O fluxo de calor Que deve ser atingido Pelo trocador de calor É de que ponto Igual a 2 vezes 10 A nona Watts Então a gente sabe Uma informação aqui Que não é nem do calor E nem disso aqui Mas é do trocador Que é que ponto Igual a 2 vezes 10 Elevado a 9 Watts Eu tinha os professores Desgraçento Que Gostavam de usar Os Os prefixos reais Das unidades Né Então Vira e mexe Você Numa prova dessa O cara já ia meter assim Que ponto Igual a 2 Gigawatts Beleza Gigawatts Até né Você pode ficar Meio na dúvida C10 a 6 C10 a 9 Mas na hora Meio que você vai saber O que que é Agora tem umas unidades Que ficam tão esquisitas Com o prefixo Eu lembro que teve um professor Meu Que falou assim Ah O sistema está sujeito A uma força de 3 Isso aqui 3 MN Só cara MN O que que é MN Nunca vi essa unidade Metro Metro Newton Não Metro é minúsculo Cara Isso daqui Isso daqui É mega Newton Mega Newton Mega Newton É 10 a 6 Newton Até você Descobrir que isso aqui É 3 mil Kilo Newton Pra você descobrir Que é 3 Mega Newton Nossa cara Ainda mais no meio da prova Que você não sabe Nem seu nome direito Jesus amado Bom Voltando aqui Ah Os tubos aqui Tem uma informação Geométrica importante Aqui Os tubos possuem Paredes finas E diâmetro De 25 milímetros Então Diâmetro dos tubos É de 25 milímetros Beleza Tá Total Que ponto Pela passagem de água Pelos tubos A 3 vezes 10 a 4 Kilogramas por segundo Então A gente tem um M ponto De água aqui Aqui Vamos ver aqui M ponto De água Eu vou chamar de água E não H2O Porque o vapor Tecnicamente também H2O São muito listado Tá O M ponto de água Aqui É 30 mil 3 vezes 10 a 4 Kilogramas Quilogramas Por segundo Que é a mesma coisa Que Peraí Vou colocar assim Isso aqui é a mesma coisa Que 1 quilograma Por segundo Por tubo Só pra facilitar as contas Lá na frente Ele dá essa dica aqui A água entra a 20 graus celsius Então Tci É 20 graus celsius E Enquanto o vapor Condensa a 50 graus celsius Então O vapor está amarelinho Tci Também é 50 Graus celsius Por que que eu estou colocando A temperatura de entrada Do vapor Igual a 50 graus celsius Porque Quando ele tiver contato Com a tubulação aqui Ele vai condensar A 50 graus celsius Não importa o que está acontecendo Aqui Importa a hora que ele entrar Em contato com a tubulação Então É um tiquinho diferente Aí ele pergunta Qual é a temperatura Da água de refrigeração Na saída E qual o comprimento Necessário por tubo Bom Tem bastante coisa Pra fazer até chegar lá Então vamos por partes Ele dá o que ponto Isso aqui é legal Com o que ponto Eu tenho o m ponto da água Eu tenho o cp da água Pelas minhas tabelas Então pra calcular A temperatura de saída Da água Eu vou precisar fazer isso aqui Vou precisar fazer Que ponto É igual a m ponto Da água Que multiplica o cp da água Então Que multiplica A temperatura de entrada Da água Aliás A temperatura de saída Porque a água está esquentando Então temperatura de saída Da água Menos temperatura de entrada Da água Está aqui E aqui A gente meio que está direto Nessa primeira pergunta Porque Aqui Basicamente Eu tenho o que ponto Beleza Eu tenho o m ponto Da água Beleza Eu tenho o cp da água Beleza Eu tenho a temperatura de entrada Da água Beleza Dá pra calcular A temperatura de saída Da água Sem Sem fazer muita força Né A gente até Pode fazer É Vamos fazer Certinho Vai Fazer analiticamente Aqui Mas Vai só Encher a paciência Então a gente vai fazer assim Pega aqui Olha só O nosso cp é 2 vezes 10 a 9 Então vamos botar lá 2 vezes 10 a 9 M ponto da água Está até aqui É 30 mil quilogramas por segundo Beleza Essa água Ela vai entrar A 20 graus celsius E o vapor está condensando A 50 graus celsius Então Todo mundo concorda Que essa água Não pode sair mais quente Do que 50 graus celsius Desse trocador Porque se o vapor Está condensando A 50 Ela não tem como Esquentar mais do que isso Ela não está passando Por nenhum ciclo Termodinâmico Nada Ela só está trocando calor Então ela vai entrar aqui Então ela vai entrar aqui A 20 Vai sair a 50 Vamos pegar uma temperatura No meio do caminho Aqui que é 35 graus celsius Para a gente calcular As propriedades da água Então vamos pegar Essa tabela aqui Vamos calcular as propriedades Da água A 35 graus celsius 35 graus celsius Qual que é o meu cp da água Calor específico 4178 jolio por kg kelvin Então 30 mil 4178 Temperatura de saída da água É o que eu quero calcular Tempo Opa Temperatura de entrada da água É de 20 graus celsius Beleza Então só fazer a continha É 2 2 10 A nona Dividido por 30 mil Mais um zero Vezes 4178 Essa temperatura Temperatura aqui Mais 20 Maravilhoso Essa água Ela sai A temperatura De saída da água É aproximadamente 35,9566 Não preciso de toda Essa precisão Mas 0,9566 Graus celsius Não preciso de toda Essa precisão Eu gosto de colocar assim Para vocês verificarem As continhas Então beleza A gente já calculou A temperatura de saída da água Pé nas costas Tem um outro item Que é um pouco mais complicado Qual é o comprimento Necessário por tubo Bom beleza Comprimento necessário Por tubo Para calcular O comprimento necessário Por tubo O que eu vou precisar fazer Vamos encarar o problema Aqui ó Eu tenho Eu tenho o Q ponto Eu tenho algumas Fórmulas Que relacionam O Q ponto Com o comprimento Dos tubos Que eu posso usar Então vamos lá Eu poderia Por exemplo Essas daqui Essas do M ponto CP Não dá para usar Porque não tem área Aqui Essa área aqui Realmente não dá para usar Depois A gente tem aqui O vapor Se condensando Mas a gente Não tem As informações Suficientes Do vapor Para dizer De qual estado De entalpia De entropia Ele entrou lá E quanta energia Ele perdeu Até se Se condensar Eu não consigo fazer Esse balanço energético Porque eu só sei A temperatura dele Eu só sei A temperatura De quando ele está Condensando Inclusive Eu não tenho Muita informação Então eu não consigo Fazer balanço De energia Sobra A fórmula Do Se eu pegar Por exemplo É Aqui Essa fórmula Do CP Inclusive É um comentário Importante Que a gente Precisa fazer É que ela Nem vale Para o Vapor Porque ela Vale para quando O fluido Não está trocando De fase E o vapor Está trocando De fase Ele está A 50 graus Celsius E ele está Condensando Você tem uma Troca ali No vapor Que é uma troca De calor latente Não de calor Sensível Então você Só conseguiria Fazer Esse balanço De energia Aqui lá No vapor Se você Tivesse Como Como que fala Se você Tivesse Como saber Essas entalpias Que não é O nosso Caso Aqui Bom Ficamos Com Uma fórmula Aqui Que é O que ponto É igual a O A Delta T LM Essa é uma Fórmula Que a gente Pode usar Bom Não sei se é a melhor Fórmula Que a gente Poderia usar Outra fórmula Que a gente Poderia usar Por exemplo Essa daqui Que ponto É igual a Efetividade Que multiplica O semínimo Que multiplica Temperatura De entrada Do fluido Quente Menos Temperatura De entrada Do fluido Frio Bom Essa fórmula Aqui Ela parece Mais interessante Do que Essa daqui Porque O que acontece Lá no trocador De calor Você tem Uma mudança De fase Basicamente Quando você Tem uma mudança De fase O que acontece Imagina Que eu tenho Um trocador De fluxo Paralelo Só para vocês Imaginarem Aqui O trocador De fluxo Paralelo Então De um lado Eu tenho Vapor Aqui Vai estar Meu vapor E do outro lado Vai estar A minha água Aqui Vaporeado Beleza O que vai acontecer Com esse vapor E com essa água A água Não está trocando De fase Então a temperatura Da água Ela vai fazer Isso aqui Se eu pegar Um gráfico De Aqui Pega um gráfico Aqui De temperatura E aqui Temperatura Por posição X Então a água Ela vai entrar Na temperatura De entrada Do fluido Frio E a temperatura Dela vai Aumentar um pouquinho Até a saída Beleza Então aqui Eu tenho T T Code E Aqui eu tenho T Code Out Beleza Quando eu estou tendo troca de fase Aqui no vapor Eu só tenho troca de calor Latente Como eu falei para vocês Eu não tenho troca de calor Sensível Então meu vapor Ele vai ficar assim Certo? Eu não consigo Aqui eu vou ter Os 50 graus Celsius Que ele condensa No caminho todo Então isso aqui Me dá duas Duas coisas Duas informações Aqui Eu tenho O T Hot In E o T Hot Out Quando acontece isso aqui Você não consegue calcular A diferença de temperatura Média logarítmica Porque você vai ter Um problema numérico Para calcular Esse delta T Aqui Porque ele é zero E aí você vai tirar O log de zero E você vai ter Um problema Lá na hora de calcular O log de zero Mas O que você pode fazer? Você pode Saber Aliás Uma informação Que você precisa saber A gente viu Essa Flatline aqui Essa linha Reta aqui Em uma outra Situação hipotética Que a gente pode entender E essa outra Situação hipotética Está aqui Nesse slide Aqui Quando essa linha Reta que acontece No caso aqui Do fluido quente Eu estou dizendo Que a capacidade térmica Desse fluido quente É muito maior Do que a capacidade térmica Do fluido frio Então nesse caso aqui A capacidade térmica Do vapor Pelo fato de eu Estar tendo Uma troca De calor Aqui Eu estou tendo Um ganho de calor Latente A capacidade térmica A capacidade térmica Do vapor Aqui Ela tende Para infinito Porque eu estou Trocando calor Para caramba E essa temperatura Não muda Então você tem Um efeito direto Nessa capacidade térmica Nessa capacidade térmica Ela é virtualmente Infinita Até que eu termine A troca de fase Evidentemente Mas ela é virtualmente Infinita Então se ela é Virtualmente infinita Eu sei que A capacidade térmica Desse fluido aqui Que é a capacidade térmica Da água Ela é necessariamente A capacidade térmica Mínima Do meu Trocador de calor Beleza E aí o que acontece Bom Aí o que acontece Que Quando eu tenho A capacidade térmica Mínima Da água Como um número E a capacidade térmica Do vapor Sendo a minha Capacidade térmica Máxima Nessa daqui É a minha Capacidade térmica Máxima Eu vou chegar Numa situação Especial E nessa situação Especial O meu CR Que é a capacidade Térmica mínima Dividido pela capacidade Térmica máxima Vai ser zero Né? Porque o mínimo É um número E o máximo aqui Está virtualmente Infinito Então esse CR Aqui é zero E a gente tem Situações para CR Igual a zero Na nossa tabela Também Não se preocupem Então beleza Quando eu tenho Meu CR Igual a zero Eu consigo Então Calcular a minha Efetividade Essa efetividade O problema É que ela depende De novo Só para a gente Lembrar A efetividade Ela depende Da Relação De capacidades térmicas E ela depende Do NTU Também Beleza Ela depende Dessas duas coisas Esse aqui Já está resolvido Esse aqui A gente já sabe Que é zero E o NTU Desse sistema Aqui O NTU Para a gente Lembrar Ele é A capacidade térmica Aliás Capacidade térmica Não Coeficiente global De troca térmica Do trocador Que multiplica A área Do trocador De calor Dividido Por Mil Mil não Dividido Por Semínimo Beleza Esse é o nosso NTU Então Se a gente Calcular o NTU A gente Calcula A efetividade Se a gente Calcular A efetividade A gente Consegue Tem o que Ponto Aqui Até Calma Aí Eu já me perdi Aqui Que eu não sei Nem o que Estou calculando Mais Qual é o Comprimento Necessário Exatamente Então é o Caminho Contrário A hora Que eu chego No NTU Aí sim Eu vou ter A área Aqui Nessa área Está o Comprimento Dos tubos Então Eu preciso Chegar No ponto De calcular Essa área E aí Como é que Eu faço Bom Eu preciso Então Dar uma Olhada Aqui Na minha Efetividade A efetividade Ela vai ser A quantidade De calor Que eu Efetivamente Estou Trocando Que eu Já tenho Aqui Do que Ponto Dividido Pela quantidade De calor Máxima Que eu Poderia Trocar A quantidade De calor Máxima Que eu Poderia Trocar É esse Semínimo Diferença De Temperaturas Aqui Então A gente Sabe O seguinte Essa É a Fórmula Coringa A efetividade Ela também É A quantidade De calor Que você Está Trocando Dividido Pela Quantidade De calor Teórica Máxima Que você Pode Trocar Essa Fórmula A gente Viu Também Em algum Canto Aqui Essa Daqui A efetividade De calor Pela De calor Máxima E a quantidade De calor Máxima É o Semínimo Que multiplica A diferença Entre as Temperaturas De entrada Então Beleza O que é Ponto A gente Tem Preciso Calcular Esse Que é Ponto Máximo Agora Com ele Eu calculo A efetividade Com a Efetividade É O que Que eu Vou Fazer Eu Vou Dar Uma Olhada Na Fórmula Aqui Porque A gente Tem Um Trocador De calor Que Ele É De Casco Casco Tubo Casco Tubo Aqui Tabela Do NTU Está Vendo Eu Posso Calcular Esse NTU Me Baseando Na Efetividade Que Eu Vou Calcular E No CR Que Eu Tenho Já Que É Zero Então Eu Tenho Casco Tubo Aqui Esse Casco Tubo Aqui Ele Tem Para N Passadas Aqui Você Tem Essa Expressão Aqui Eu Acho Que Você Deve Ter Uma Expressão Para Quando CR É Zero Se Bem Se Eu Substituir CR Igual A Zero Aqui Não Vamos Ter Problema Nenhum Então Substituir CR Igual A Zero Aqui Eu Encontro A Efetividade Né Ou Eu Quero O Contrário Quero Com a Efetividade Que Eu Tenho Calcular O NTU Então Então Vamos lá De novo NTU Está Aqui Casca e Tubo Aqui Tem um Monte De Um Fórmula Uma Encadeada Na Outra Aqui Tem Passagens Então Esse NTU Aqui Vai Ser N Vezes Esse NTU 1 Que É O NTU Para Uma Passada O NTU Para Uma Passada Ele Tem Essa Fórmula Aqui Que Se Baseia No CR E No E Esse E Se Baseia Nesse Y 1 Esse Y Se Baseia Nesse F E Esse F Se E Na Efetividade Também Então A gente Vai Ter Que Usar Essa Cacetada De Fórmula Aqui Mas Vai Dar Certo Aí Daqui Sim A gente Calcula NTU Com NTU A gente Vai Precisar Agora Do C Mínimo Que A gente Já Tem Da Área Que A gente Já Tem Uma Parte Das Dimensões A Outra Parte A gente Quer Calcular E O Problema Nosso Está Nesse U Aqui Que Para Esse Tipo De Trocador De Calor Onde Você Tinha Os Tubinhos Lá Então Vamos Desenhar O tubinho Aqui Beleza E Aí Você Tem Uma Quantidade De Fluido Meio Que Passando Aqui Por Fora Fluxo Cruzado Ele Já Deu H Aqui De Fora Que Chamam De HO E Eu Vou Ter Uma Outra Quantidade De Fluido Passando Aqui Dentro Que A Minha Aguinha Que Vai Ter Um HI E Esse Cara Aqui Esse Coeficiente Global De Troca Térmica Ele Vale Aliás Ele vale Não A gente Tinha Essa Relação Aqui Lembra Lá Do Comecinho De Máquinas Térmicas A 1 Sobre O A Resistência Térmica 1 Sobre HO A Se A parede Não Fosse Fina A gente Teria Mais Um Termo Aqui De 1 1 K Sobre LA Por Exemplo Como a parede é fina a gente não tem Isso aqui é desprezível Mas a gente tem também 1 1 Sobre HI I A Esse coeficiente Aqui De Troca de calor Por convecção Quer dizer Primeiro As paredes são finas As áreas são todas iguais Cancelar Beleza Facinho Calcular U É só inverter Isso aqui É Esse HO Aqui eu tenho Lá denunciado Eu uso 11 mil lá Esse HI Aqui eu não tenho Ele é o coeficiente De troca térmica Por convecção De água Passando dentro De uma tubulação Mas a gente tem uma tabela Que calcula isso Então Agora sim Olha o caminho Primeiro a gente vai calcular O HI Deixa eu até marcar Em verdinho Aqui Primeiro a gente vai calcular O HI Do HI A gente vai calcular O coeficiente global De troca térmica Para poder colocar Aqui Beleza A gente vai calcular Também O NTU Para calcular O NTU Eu vou precisar Da efetividade Então eu vou calcular A efetividade A efetividade Eu vou usar Junto com o NTU Tem um pedaço Da área que eu vou usar Tem o semínimo Que eu vou usar Então eu vou usar Esse U Com esse NTU Com a área Do sistema A área de troca térmica Com o semínimo Que eu vou colocar Aqui também E tudo isso Vai me dar O capitão planeta Não Tudo isso Vai me dar O que a gente quer Que é o comprimento Dos tubos Então beleza Então Vamos começar Por um cantinho Aqui Vamos começar Por esse Epsilon Aqui Para calcular o NTU Para calcular o Epsilon Eu preciso calcular Esse Q máximo Aqui que é bem facinho Então vamos Criar uma nova página Aqui Definir o plano De fundo Masolete Aumentar o zoom E vamos lá O nosso Epsilon Ele é o Q Ponto Sobre o Q Ponto máximo Que ele é igual Ao Q Ponto Dividido por C mínimo Que multiplica T-Rot I Menos T-Code I Isso aqui vai dar 2 vezes 10 Elevado a 9 Dividido pela temperatura Pela capacidade térmica mínima O que é a capacidade térmica Da água Que a gente vai ter que dar uma olhada Lá Então está aqui Vamos Google Capacidade térmica da água Então a gente tem a temperatura De saída de 36 graus Entrada 20 graus Vamos pegar a temperatura Então Média do processo Para pegar as propriedades Vou pegar uma temperatura De 28 graus Beleza Para 28 graus A gente tem Primeiro O fluxo de água Que ele já falou São 30 mil Kilogramas Por segundo Cara 30 toneladas De água Por segundo É água Então você tem 30 mil Kilogramas Por segundo E você vai ter O CP De 4178,77 Joules Por quilograma Kelvin Então vamos lá 200% Então você tem aqui De novo O semínimo Vai ser o M ponto CP O M ponto É 30 mil Kilogramas Por segundo Que multiplica O CP Que é de 4178,77 Joules Aqui Por quilograma Kelvin Que multiplica A diferença De temperaturas Na entrada Né Essa diferença De temperaturas Aqui Vezes Vou dar uma quebradinha Na linha aqui Vou dar uma arrubada A temperatura De entrada Do fluido quente É 50 graus Celsius Que é a do nosso Vapor E do fluido frio 20 graus Celsius Beleza Se eu fizer isso aqui O meu Epson Dará 2 vezes 10 A nona Dividido por 30 mil Vezes 4178,77 Vezes 50 menos 20 Que dá 30 Essa efetividade aqui Deu 53,18% Aproximadamente Ou 0,53 3,18 Beleza Essa é a nossa Efetividade Então Do cantinho Aqui Efetividade Já calculamos Com essa efetividade A gente precisa calcular Esse NTU Então vamos lá 200% Preciso calcular o NTU Vamos pegar a tabela Então aqui O meu NTU Vai ser N vezes O NTU De uma passada Então vamos acompanhar Aqui NTU Vai ser N vezes O NTU De uma passada A gente tem duas passadas Então É igual a 2 NTU 1 Beleza Está aqui Então aqui A gente tem O NTU É igual Menos 1 Mais CR² Esse CR² Aqui é 0 O CR é 0 Então É só notar aqui Que o CR é 0 Porque isso aqui Facilita bastante a vida Vou ficar com Menos 1 A raiz De 1 Aqui Vai ser 1 Então Menos 1 Que multiplica O LN De E-1 Sobre E-1 Para calcular Esse E Eu preciso Desse Y1 Para calcular Esse Y1 Eu preciso Do F Para calcular O F Eu preciso Do CR E da efetividade Então Meu CR é 0 Eu vou ter aqui Menos 1 Dividido por Y-1 Elevado a 1 sobre N Então Minha efetividade Ela vai ser Menos 1 Dividido por Y-1 Elevado a 1 sobre N Que é a raiz Enésima O nosso N Aqui a gente já sabe Que são 2 Então Eu tenho a raiz Quadrada D 1 Dividido por 1 Menos 0.53 18 Isso aqui Para mim Deu 1,46 Mais ou menos Então Esse é o Y1 Não Isso não é O Y1 Desculpe Isso aqui É o F Então Isso aqui É o F Que a gente Está calculando Então O F Vai dar Isso aqui Que é Aproximadamente 1,46 Beleza 1,46 Com esse F Eu vou Calcular O Y1 Que é igual A F Menos 1 Sobre F Menos CR O CR É 0 Então É F Menos 1 Sobre F Cuidado Na hora Que vocês Foram Fazer A prova Porque vai Que o CR Não é 0 Vai mudar Todas Essas Fórmulas Aqui Se você Vai pegar Sua Resolução É Roscop Mesmo Então Vamos fazer F Menos 1 Dividido Por S F Então Vou Fazer Menos Menos 1 Dividido Por Menos Isso Aqui Vai Me Dar O Epson 1 Que é 0 3157 Mais ou Menos Beleza Com Epson 1 Agora Eu consigo Calcular Esse E Aqui Uma Bagunça Doida Esse Negócio Aqui O CR É 0 Então Vou Ficar Com Menos 1 Aqui Em Cima Só Aqui Embaixo Eu Vou Ficar Com 1 Né Então Meu E Ele Vai Ser 2 Sobre Epsilon 1 Menos 1 Então 2 Dividido Por Janser Menos 1 Isso Aqui Deu Aproximadamente 5,33 Belezura Então Então Temos E Agora Com E Eu consigo Calcular Esse LN Aqui De E Menos 1 Dividido Por E Mais 1 Aqui Na Frente Eu vou Ter Menos 1 Multiplicando Porque O CR É 0 E Acabou Então O meu NTU1 Ele é Igual A Menos LN De E Menos 1 Sobre E Mais 1 Então A Mãos Menos 1 Dividido Por Mãos Mais 1 Faz todo Sentido Aquele Sinal De Menos Na Frente Porque Esse Número Tem Que Dar Menor Do Que 1 E Aí Eu Vou Tirar O LN Disso Aqui Vai Dar Negativo Eu Troco Sinal Da Positivo Então Meu NTU1 Deu 0,37943 Aproximadamente 0,37943 Beleza E O NT1 Está Aqui O NTU É N Vezes O NTU1 Então NTU É 2 Vezes O NTU1 É Igual 0,759 Aproximadamente Beleza Calculamos O NTU O NTU Ele É NTU Ele É UA Sobre O Semínimo Beleza Então A gente Já tem O NTU Já tem O Semínimo É O Semínimo A gente Já tem Semínimo 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 Tem aqui Tem aqui Mas não calculamos O nosso Semínimo Aqui Só para Deixar Anotado É 30.000 Vezes 4178,77 Semínimo É 30.000 Vezes 4178,77 Que é Igual A Então 30.000 Vezes 4178,77 O ASAQ Númerão 125.36 Aproximadamente Vezes 10 Elevado A Sexta Pronto É Watt Porque Não Não tem Problema Não Tranquilo Cara É E aí Eu também Vou dar aula 720 Aqui Mas só Para ver Se a gente Termina Então Aqui Eu calculei O NTU Eu tenho Semínimo E agora Eu preciso Calcular A área Então Olha só É Tendo NTU A gente Sabe Que a área De troca De calor Ela é A circunferência Dos tubos 2π Vezes O diâmetro Vezes O número De tubos Que é 30.000 Vezes O comprimento De cada Tudo Beleza Depois Esse comprimento Aqui É o comprimento Das duas Passadas Depois A gente Vai ter Que dividir Por dois Então Essa Daqui É a Minha Área Aí Só Para Terminar O Semínimo A gente Já Tem O NTU A gente Já Tem Então NTU Semínimo Ah Faltou O U Aqui Para calcular O U Lembra Que o U 1 sobre U Ele era 1 sobre HO Que a gente Já falou Mais 1 sobre HI HI O HI É o que Estava Faltando Isso Aqui É 1 sobre 11.000 Mais 1 sobre HI Agora Sim O HI Ele vai Depender Dessa Tabelinha Aqui De Olha só A gente Tem o Cilindro Com fluxo Axial Interno E eu Preciso Calcular O H Dele Bom Vamos Para A densidade Da água Vamos Começar A pegar As propriedades Da água A gente Já Vai Para 28 Graus Celsius Mesmo A densidade Da água 996,55 96,55 A velocidade Da água Ela Vai Ser O fluxo Mássico Por tubo Que é 1 kg Por segundo Dividido Pela densidade Da água Dividido Pela área Do tubo Então A velocidade Ela vai Ser 1 kg Por segundo Dividido Por 996,55 Que é Densidade Dividido Pela área Do tubo Que é Pi Vezes 0,025 Ao quadrado Por 4 Se você Calcular Essa velocidade Aqui Dá aproximadamente 2,044 É vírgula Aqui, né 0,44 Métro Por segundo O diâmetro Do tubo É 25 Milímetros A viscosidade Da água Aqui Ela é De 8,35 Vezes 10 A menos 4 Então 8,35 Vezes 10 A menos 4 Pascoal Segundo Segundo A condutividade Térmica Da água É 0,61461 E o CP Da água É Cp, 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 cp Aqui que a gente Até pegou, né 4178,77 4178,77 Bom Reynolds aqui 61.000 Fluxo turbulento A gente está Aquecendo o fluido Então a gente Pode usar Isso daqui Né Esse H Médio aqui De 7624,8 Então o HI aqui Vai ser 7624,8 Isso aqui vai me dar Um valor de U Que a gente vai calcular agora Então 1 dividido por 11.000 Mais 1 dividido por 7624,8 1 dividido pela resposta Isso aqui me dá Aproximadamente 4.503,3 4.503,3 Opa 503,3 Bom Agora sim Com o U A gente tem a área E a gente consegue Calcular esse L aqui Só não vou fazer a conta agora Porque realmente Está acabando o tempo Mas o nosso L aqui Ele vai ser o NTU Que multiplica O semínimo Dividido Então o NTU semínimo Dividido por U Que a gente já tem agora Que multiplica 2π Diâmetro 30.000 Beleza Só fazer a continha aqui E Terminado Terminado Legendas por TIAGO ANDERSON